Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Vou dizer uma coisa, no dia 7 de setembro nós estávamos lá em São José dos Campos, e no momento mais lindo, que foi subindo, subindo, subindo aquele cenáculo, na hora que o Santíssimo já tinha dado a primeira volta no estádio, já ia para o altar no meio do campo, faltou energia. Então você imagina tudo isso, a situação em que nós tivemos, graças a Deus, a televisão estava ligada em uma outra corrente, então a televisão estava no ar, mas os aparelhos, o Ministério de Música, o próprio som estava ligado em um outro tronco e estavam sem energia, ali não se ouvia nada, e a televisão pôde mostrar o espetáculo. O Dunga foi para o meio do campo, apenas com gestos, tentando movimentar o povo, primeiro um lado, depois o outro, o povo cantou, o povo louvou, foi uma coisa maravilhosa. Nós percebemos que podíamos puxar um fio, lá da nossa, nosso carro móvel, então eu fiquei descrevendo, então as pessoas de casa também podiam acompanhar, e vendo pela televisão, embora os que estavam ali, eles viveram aquele espetáculo, e foi uma grande vitória do Senhor. O inimigo quis dar uma rasteira na gente, imediatamente quando faltou a luz, eu disse, Senhor, é a cruz, é a cruz, mas eu abraço essa cruz, eu aceito essa cruz, eu acolho esta cruz, e aí vieram as soluções, as soluções, as soluções, a vitória foi do Senhor, e o inimigo foi humilhado, foi humilhado. Certamente você que agora está nos vendo pela televisão, você que agora está nos ouvindo pelo rádio, você não viveu o que nós estávamos vivendo aqui, mas também não houve energia, um pouquinho antes de começar a missa, a missa marcada duas e meia, duas e meia, o outro fez questão de desligar a energia, mas nós tivemos esse espetáculo, nós estivemos aqui orando, orando, cantando, intercedendo, foi a vitória de Deus, eu posso dizer mais uma vez, o inimigo foi humilhado, foi humilhado. Louvado seja Deus, pode aplaudir, louvado seja Deus, louvado seja Deus, a glória é de Jesus, o triunfo é de Jesus, o triunfo é de Jesus, amém, 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 amém. E esta é a palavra do Senhor para nós daqui para frente, aconteça o que acontecer, é cruz, é sofrimento, é humilhação, porque é humilhação para nós, cada vez que acontece isso, e as pessoas estão lá na televisão, de repente cai, e demora, e demora, e demora, e demora, e demora, é humilhação para nós, e o inimigo quer isso, ele quer nos humilhar, e claro, toda humilhação é humilhação, não há humilhação, sem humilhação, e sem sofrimento, mas na hora a gente abraça a cruz, e faça isso, faça isso, não rejeite a cruz, abraça a cruz, você vai dizer, ah, mas é o inimigo quem está causando essa humilhação, essa cruz, realmente, também a cruz de Jesus, foi ele que tramou tudo, foi ele que colocou no coração, daqueles escribas fariseus, doutores da lei, toda a trama para acabar com Jesus, foi o inimigo que colocou no coração de Judas, a traição para entregar Jesus, foi tudo tramado por ele, mas o próprio Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, ele deu a vida, e porque ele deu a vida, apesar de toda a trama do inimigo, ele foi derrotado, foi humilhado, porque Jesus deu a vida, na hora que você abraça a cruz, e não rejeita, mesmo que o inimigo é que tenha causado, aquela cruz, aquele sofrimento, ele é humilhado, e a vitória é do Senhor, e imediatamente você começa a perceber, a vitória, a vitória, a vitória, a vitória do Senhor, até uma grande ressurreição, o Senhor está decretando para nós, estou convidando você a entrar nessa, não rejeite mais a cruz, não rejeite mais o sofrimento, não rejeite mais a humilhação, abrace, abrace, é sofrido mais, abrace, aceite, acolha, e já comece logo de início, a retirar todo o resultado, toda a consequência da cruz, que começa a ser o triunfo, como nós tivemos agora, foi uma vitória do Senhor, foi uma humilhação do inimigo, daqui para frente tem que ser sempre assim, qualquer sofrimento, qualquer cruz, vitória para Jesus, e derrota, humilhação para o inimigo, porque desse jeito, Ele não vai nos pegar mais, pelo contrário, tudo o que Ele fizer, nós reverteremos, vamos dar a volta por cima, Jesus vai vencer, nós venceremos, e Ele será cada vez mais humilhado, decretado pelo Senhor, e nós acolhemos este decreto, louvado seja Deus, por isso, como já estamos nesse ambiente de festa, nós queremos fazer dessa missa, uma grande ação de graças, começamos pela grande ação de graças, de, na fé, termos terminado a campanha, claro, na fé, amém, 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 na fé, na fé terminamos a campanha, não houve nenhum resultado bancário, menos de 2%, mas por que na fé? Porque todos esses arrastões que vocês estão fazendo, eu sei que as várias caravanas, já estão planejando, antes de ir embora, faz o último arrastão, né, e deixa para a gente, eu sei que vocês vão ser generosos, depois vocês vão embora, né, os arrastões que vão acontecer, as pessoas que ainda vão depositar, nessa noite, e quem trouxer aqui, hoje, amanhã cedinho, quando amanhã cedo, nós puxarmos, lá, dos bancos, e contarmos todos os arrastões, de notas e moedas, nós já teremos, então, é na fé, que nós estamos festejando, mas é muito mais gostoso, festejar, na fé, do que, já tendo apalpado, então, na fé, nós já estamos decretando, os 100%, louvado seja Deus por isso, e entre conosco, nessa festa, o show, nós já demos, o show, ou nós já demos, né, foi um show, agora a pouco, o acampamento inteirinho, e agora, antes da missa, foi um show de fé, show de fé, o 100% já existe, no coração de Deus, é, é que ele quer mostrar, para nós, como é que é, o 100%, ele está mostrando, falta 2% para ele mostrar, para nós, esse 2% foi mostrado, agora, antes da missa, o 100% já existe, meu irmão, já existe, glória a Deus, glória a Deus por isso, é uma turma que faz aniversário, nós queremos festejar com eles, então, se você faz aniversário, você levanta a sua mão aí, né, e você grita glória a Deus, espera lá, você grita glória a Deus, para que o pessoal possa te ver, e festejar com você, é prima da Cristiane, aqui da Canção Nova, a Letícia Maria de Souza, está por acaso? A Glaucia Cristiana, diz que está presente, é que está a Glaucia Cristiane, isso, Deus abençoe você, parabéns minha filha, a Juliana Silva Dias, onde é que está a Juliana? A Juliana Silva Dias, onde é que está a Juliana? Queremos festejar você, minha filha, onde é que está, onde é que está, onde é que está a Juliana? Perdeu a chance, onde é que está o Miguel Luiz da Silva? Diz que está presente, está lá o Miguel, Deus abençoe você, Miguel, Miguel Luiz da Silva, só se eu me enganei, Juliana Silva Dias, está aí a Juliana Silva Dias? Não? Está bom, Eva Rodrigues Almeides, está presente, Eva, parabéns, Deus abençoe você, pelo seu aniversário, esse é muito bonito, está presente, quero que as pessoas ao lado dela, se manifestem, ela está completando, completando 96 anos, é mole, e a Dona Maria José Lacerda, onde é que está a Dona Maria José Lacerda? Aí, Deus abençoe a senhora, vai aplaudir para valer gente, louvado seja Deus, louvado seja Deus mãe, Deus abençoe a senhora, isso, deixa eu ver, deixa eu ver onde ela está, a Dona, isto, que Deus abençoe a senhora, abençam mãe, faz aniversário de casamento, estão presentes, primeiro o Pedro e a Ana, onde é que está o Pedro e a Ana, nós queremos, está aí o Pedro e a Ana, parabéns, Deus abençoe, e também, eles não estão, mas os filhos estão, então os filhos façam festa, o Laurentino e a Olinda, onde é que estão os filhos, da Laurentino e do Olindo, está aí, isto, parabéns a eles, Deus abençoe, e festa, porque nós estamos, terminando a campanha, também estamos terminando, no final da tarde, o 61º, cerco de Jericó, que teve esse tema, armai-vos, da força do Senhor, termina hoje, com o término, da missa, em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, com alegria, em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, levanta bem o seu braço, para o Pai, para o Pai, agradecer, vem dizer, adorar, estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor, ao Teu dispor, para louvar, e agradecer, vem dizer, adorar, e Te amar, destino de amor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco, bendito seja Deus, que nos reuniu, no amor de Cristo, nós já vamos, aproveitando o canto, para ir confessando ao Senhor, os nossos pecados, Senhor, somos pecadores, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu confesso, nós confessamos Senhor, a Ti, os nossos pecados, tem piedade Senhor, tem misericórdia Senhor, sim, meu Deus e meu Senhor, vem, vem em nosso auxílio, lava-nos agora, com o Teu sangue, liberta-nos agora Senhor, pelo poder da Tua cruz, somos Teus Senhor, Te pertencemos, e queremos Senhor, que a Tua graça, impere, nas nossas vidas, bendito é aquele, que vem em nome do Senhor, e salva o Seu povo, coloca a mão sobre o Seu coração, vamos cantar isso, dando um mergulho, no coração de Jesus, agora, está aberto, continua aberto, pela lança, para Te acolher, cantemos, perdão Senhor, perdão Senhor, mais uma vez, tantas vezes, tantas vezes, me omitir, perdão Senhor, perdão Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei, perdão Senhor, levanta os Seus braços, e clama ao Senhor, piedade Senhor, tem piedade Senhor, meu pecado vem lavar com Teu amor, Piedade Senhor, tem piedade Senhor, e liberta minha alma, para o amor, perdão Senhor, perdão Senhor, porque sou tão pecador, perdão Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim Tu me amas, mas mesmo assim Tu me amas, quero então, Te entregar meu coração, suplicar o Teu perdão, mas mesmo assim Tu me amas, quero então, Te entregar meu coração, suplicar o Teu perdão, levanta o mais alto, levanta o mais alto do Ciro do Seu braço, e clama meu irmão, piedade Senhor, tem piedade Senhor, meu pecado vem lavar com Teu amor, tem piedade Senhor, e liberta minha alma, para o amor, para o amor, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados, e vos conduza a vida eterna, amém, irmãos glória, glória ao Pai, glória a Ti Jesus, glória a Ti Espírito Santo, glória, glória a Deus, com alegria, dá um sorriso para quem está do seu lado agora, vai, abra um sorriso para essa pessoa, mostra os dentinhos para ela, alegria de quem é perdoado, acolhido, vamos lá, com toda alegria, glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, Espírito de amor, trindade Santa, ó Deus Eterno, a Ti nosso novo, glória, 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 verdadeiro, inimigo por Deus, a Ti nosso novo, mais uma vez, olha para quem está do seu lado, aquele sorriso e canta com essa pessoa, vamos lá, glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, Espírito de amor, trindade Santa, ó Deus Eterno, a Ti nosso novo, glória, 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 verdadeiro, glória, 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 e agora levanta bem os seus braços, eu quero ouvir a sua voz agora, um grande louvor, assim como fizemos um grande clamor, agora é a hora de louvar, meu irmão, minha irmã, louvemos ao Senhor, bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo, por toda a festa deste final de semana, por toda a bênção derramada, por toda a intercessão feita, de Ti, ó Pai, pelo Seu Filho Jesus Cristo, derramando sobre nós o Espírito Santo, nos tornando também intercessores, de um povo, de uma nação, de paróquias, de grupos, de famílias, muito obrigado Senhor, bendito seja o Teu nome, a Tua vitória Senhor, é que nós celebramos agora, a vitória de um Deus, Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, louvado seja o Teu nome, e demos uma salva de palmas, para o nosso Deus, com toda a força, isso, manifesta o povo de Deus, a alegria de quem foi, focado, vamos lá, glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, Espírito de amor, brindade santa, ao Deus eterno, a Ti nasce louvor, glória, 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 verdadeiro, e único Deus, a Ti nosso louvor, oremos, ó Pai, que resumistes toda a lei, no amor a Deus, e o amor ao próximo, fazei, que observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia, a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém, nós podemos nos assentar, e buscando entre nós, o devido silêncio agora, para vivermos a liturgia da palavra, seus olhos, seus ouvidos, direcionados agora, aqui para o palco, olhe para cá mesmo, isso, faça questão de olhar para cá, o comentário, a proclamação da palavra, que vem agora, como alimento sólido, para cada um de nós, nossa leitura, se encontra, no livro do profeta, Isaías, capítulo 55, versículos de 6 a 9, livro do profeta, Isaías, capítulo 55, versículos de 6 a 9, quais são os pensamentos de Deus, os seus caminhos, onde ele se encontra, para quem busca, respostas, a palavra de Deus, é o endereço certo, quanto mais podemos afirmar, neste mês da Bíblia, por isso, ouçamos com atenção, leitura, do livro do profeta, Isaías, procurai o Senhor, já que ele se faz encontrar, chamai-o, pois ele está próximo, que o mal abandone, o seu caminho, e o malfeitor, seus pensamentos, que ele retorne, para o Senhor, o qual lhe manifestará, a sua ternura, para o nosso Deus, que é pródigo, em perdoar, e que vossos pensamentos, não são os meus pensamentos, e os meus caminhos, não são os vossos caminhos, oráculo do Senhor, como o céu, se alteiam em relação, a terra, assim os meus caminhos, se alteiam, em relação, aos vossos, e meus pensamentos, em relação, aos vossos pensamentos, palavra do Senhor, graças a Deus, em resposta a essa palavra, cantaremos a resposta do Salmo, e cantaremos assim, misericórdia e piedade, é o Senhor, Ele é o amor, paciência e compaixão, todos nós, misericórdia e piedade, é o Senhor, Ele é o amor, paciência e compaixão, mais uma vez, todos nós, juntos, misericórdia e piedade, é o Senhor, Ele é o amor, paciência e compaixão, alegria, misericórdia e piedade, é o Senhor, Ele é o amor, paciência e compaixão, todos os dias, haverei de bem dizer-vos, e de louvar, o vosso nome, para sempre, grande é o Senhor, e muito digno, de louvores, e ninguém, pode medir, sua grandeza, todos, misericórdia e piedade, Ele é o amor, paciência e compaixão, misericórdia e piedade, é o Senhor, Ele é o amor, paciência e compaixão, misericórdia e piedade, é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão, O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda criatura Todos Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é o amor, paciência e compaixão Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é o amor, paciência e compaixão É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra que Ele faz Ele está perto da pessoa que o invoca De todo aquele que o invoca lealmente Vamos fazer um grande canto de vitória Hoje é um dia de vitória Canta para o seu irmão, sorrindo, com alegria Vamos lá Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é o amor, paciência e compaixão Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é o amor, paciência e compaixão Mais uma vez, olhando para cada um Vamos lá Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é o amor, paciência e compaixão Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é o amor, paciência e compaixão Segunda leitura Se encontra na carta de São Paulo aos filipenses Capítulo 1, versículos de 20 a 24 E nós saltamos para o versículo 27 Repetindo Carta de São Paulo aos filipenses, capítulo 1 Versículos de 20 a 24 Depois nós saltamos para o versículo 27 Nesta leitura é São Paulo quem vem nos dar o testemunho Da palavra de Deus Pois experimentou que o viver é Cristo E o morrer para quem está em Deus é lucro Leitura da carta de São Paulo aos filipenses Segundo a minha viva expectativa e a minha esperança Não terei de corar de vergonha Mas a minha certeza, permanecendo total Agora como sempre, Cristo será exaltado em meu corpo Seja por minha vida, seja por minha morte Pois para mim, viver é Cristo E morrer um ganho Mas se viver neste mundo Me permite um trabalho fecundo Não sei o que escolher Estou preso nesse dilema Sinto o desejo De partir e estar com Cristo O que é muito preferível Mas permanecer neste mundo É mais necessário por causa vossa Versículo 27 Cumpre somente que leveis uma vida digna do Evangelho De Jesus Cristo Afim de que, se eu vos for ver Ou ausente ouvir falar de vós Venha saber que estáis firmes e o mesmo Espírito Lutando juntos com o mesmo coração Segundo a fé do Evangelho Palavra do Senhor Graças a Deus Evangelho Segundo Mateus capítulo 20 Versículos de 1 a 16 Evangelho Segundo Mateus capítulo 20 Versículos de 1 a 16 O Evangelho É comprometimento Pois Jesus vem nos anunciar agora A boa nova do reino dos céus Com alegria em pé Vamos aclamar a palavra de Deus Meu coração Meu coração transborda de amor Porque meu Deus é um Deus de amor Minha alma está refleta de paz Porque Jesus é a minha voz Virando-se para o centro do rincão e cantando Eu digo aleluia 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 Vamos aplaudir a palavra de Deus Que vem desta maneira Erguida Sim, é o próprio Deus Pode aplaudir mais forte Jesus na palavra Jesus na Eucaristia Nosso coração se enche da alegria Cantamos mais uma vez O meu coração O meu coração transborda de amor Porque meu Deus Porque meu Deus É um Deus de amor Minha alma está refleta de paz Porque Jesus é a minha paz Vamos aclamando a palavra de Deus Aleluia Eu digo aleluia 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 Eu digo porque Eu digo aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está Em meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus contou esta parábola A seus discípulos O reino dos céus É como a história do patrão Que saiu de madrugada Para contratar trabalhadores Para sua vinha Combinou com os trabalhadores Uma moeda de prata Por dia E os mandou para a vinha Às nove horas da manhã O patrão saiu de novo Viu outros que estavam Na praça desocupados E lhes disse Ide também vós Para a minha vinha E eu vos pagarei O que for justo E eles foram O patrão saiu de novo Ao meio dia E às três horas da tarde E fez a mesma coisa Saindo outra vez Pelas cinco horas da tarde Encontrou outros Que estavam na praça E lhes disse Por que estáis aí O dia inteiro desocupados? Eles responderam Porque ninguém Nos contratou O patrão lhes disse Ide vós também Para a minha vinha Quando chegou a tarde O patrão disse Ao administrador Chama os trabalhadores E paga-lhes Uma diária a todos Começando pelos últimos Até os primeiros Vieram os que tinham Sido contratados Às cinco horas da tarde E cada um recebeu Uma moeda de prata Em seguida Vieram os que foram Contratados primeiro E pensavam Que iam receber mais Porém Cada um deles Tinha Cada um deles Também recebeu Uma moeda de prata Ao receberem o pagamento Começaram a resmungar Contra o patrão Estes últimos Trabalharam Uma hora só E tu Os igualastes A nós Que suportamos O cansaço E o calor Do dia inteiro Então O patrão Disse A um deles Amigo Eu não fui Injusto Contigo Não combinamos Uma moeda de prata Toma o que é teu E volta para casa Eu quero dar a este Que foi contratado Por último O mesmo Que dei a ti Por acaso Não tenho o direito De fazer o que quero Com aquilo que me pertence Ou estás com inveja Porque estou sendo bom Assim Os últimos Serão os primeiros E os primeiros Serão os últimos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Você beija a palavra de Deus Coloca sobre o seu coração Vamos nos sentando E cantando Nos preparando Para a pregação da palavra Eu creio No chamado de Deus Eu creio No chamado de Deus Eu creio No chamado de Deus Eu creio No chamado Do meu Senhor Mais uma vez Eu creio No chamado De Deus Eu creio No chamado De Deus Eu creio No chamado Do meu Senhor Se sou fiel Se sou fiel No pouco Ele me confiará Mas Se sou fiel No pouco Meus passos Guiarás Se sou fiel No pouco Ele me confiará Mas Se sou fiel No pouco Meus passos Guiarás É isso que nós Cantamos Eu creio No chamado De Deus Porque todos nós Cada um de nós Foi chamado E foi chamado Para esta Última hora Veja Nós não somos Os operários Nem na primeira hora Das seis da manhã Quando aquele Pai de família Foi interessante Que é um pai de família Foi o pai Quem foi convocar Operários Nós não somos Os da primeira hora Logo As seis da manhã Contratados Nem somos Os da segunda hora Que foram Buscados As nove Nem somos Os da terceira hora Que foram Buscados Na hora do almoço Ao meio dia Nem mesmo Somos Os da quarta Hora Que pelas Três da tarde Mais uma vez Aquele pai De família Insistente Foi buscar Operários Nós somos Operários Da última Hora Quando lá Pelas cinco Vendo Que logo Depois O sol Ia se pôr E se pondo O sol Não era possível Mais trabalhar Portanto Não era possível Mais colher Uvas Porque você sabe Você viu Pela parábola Era uma vinha Portanto Era uma plantação De uvas E aquele pai De família Sabia Se não fossem Colhidas Naquela Última Hora De sol No dia Seguinte Quando o sol Voltasse As uvas Já não Aguentariam Mais Você sabe Que a uva É um Um fruto Perecível E chega Um momento Que precisa Ser colhido Certamente Quando você Ouviu Essa parábola Você ficou intrigado Eu também Fui sempre Intrigado Com esta parábola Mas onde Está a chave Da parábola É nisso mesmo Jesus contou Essa parábola Assim Para intrigar A gente Onde é que Está a chave Está justamente No fato De um pai De família Ter plantado Uma Vinha E é claro Ele queria colher Precisava colher Todas as uvas Que ele Cultivou Ele não Queria perder Cacho Nenhum Porque na Verdade Veja Jesus não Está falando De uva A uva Jesus está Falando De filhos De filhas Que foram Que foram Que Deus Deus está Interessado Na nossa Salvação Pessoal Sim Mas somente Que Deus Não cria Apenas Individualmente Deus é Comunidade Deus é Família O pai O filho Espírito Santo Então Deus nos Olha sempre Comunitariamente Deus nos Olha sempre Como família Nós podemos dizer Sem medo Que a criação De Deus É Encaixo A criação De Deus É em arranjo Vocês já me viram Não sei quantas Vezes Pegarem os Arranjos Aqui Do altar E mostrar É o garoto Arteiro De sempre Né? Deus olha Não somente Você Deus olha Sua família Inteirinha E até Podemos dizer Aqui tem Uma família Segura Para mim Devolve Lá Para mim É isto Não, mas Segura O que interessa É isso Porque aqui Tem outra Família Tem outro Arranjo Uma é a minha A outra é a sua É da pessoa Que está Ao seu lado E Deus Não quer perder Nenhum Desses arranjos Nenhum 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 E não quer perder Pessoa Nenhuma Aqui Claro Mas não tem Tanta gente Assim na minha Casa Eu sei Se você é Casado Por exemplo Você tem Os seus Irmãos Com os Irmãos Da sua Mulher Também Com os Correspondentes Cunhados E cunhadas E daí Vem os Sobrinhos Se você Já tem Uma certa Idade Você já Tem netos Se você Tem Eu Eu tenho Netos Embora Sem ter Me casado Ou Tenho Netos Para valer Meu irmão José Carlos Também já Tem Netos Não tem Apenas Neto Tem netos Eu já Sou Bisavô Tio Tio avô Se você Já tem Uma certa Idade Você Já tem Netos Seus Irmãos Também Já Tem Netos E Forma Não Forma Um arranjo Grande Assim Forma Forma O senhor Não quer Perder Nenhum 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 Mas Acontece Que Além desse Além desse Pode guardar Sem medo Tem um Outro Arranjo Lá E mais Bonito Ainda Aparece Esse E esse Aqui Estou Vendo Que ele Está Molhadinho Já Botei A minha Mão Aqui Atrás Já vi Que está Molhadinho Por isso Que está Mais bonito Ainda Do que Os outros Acho Que pegou Menos Sol Talvez Esse seja O arranjo Da sua Família Se diz Mas não é Lindo Assim Mas Deus Quer Porque Deus Sonhou A sua Família Linda Assim E a Sonhou Linda Assim Lá No céu Porque eu Podia dizer Que o céu É formado De canteiros O próprio Jesus Disse Na casa De meu Pai Há muitas Moradas E moradas Aí É sinônimo De mansões Até ele Disse Se não fosse Assim Eu lhes Teria Dito E acrescentou Eu vou Na frente Para preparar O lugar Quando tudo Estiver pronto Eu voltarei Para tomar Vos Porque onde Eu estou Eu quero Que vós Também Estejais Comigo No céu Existem Canteiros Cada canteiro É para uma Das nossas Há um lugar Da sua Família Ou as Pessoas Da sua Família Ocupam Esses lugares Nos canteiros Ou esses lugares Vão ficar Eternamente Vazios Primeiro Que você Não quer Perder Ninguém Não é verdade? Segundo Veja Que tristeza Se pela Eternidade Inteirinha Você olhar O arranjo Que era Sua família Que era Seu marido Sua esposa Seu pai Sua mãe Seus irmãos Daí seus filhos Seus netos E por toda Eternidade Faltar Alguém Você imaginou? Porque nós Estamos mexendo Com a eternidade Gente E é por isso Justamente Que o pai Insiste Insiste Em mandar Operários Em todas As horas Em todas As horas E eu repito Nós não somos Da primeira Nem da segunda Nem da terceira Nem da quarta Nós somos Operários Da última Hora Buscados Pelo pai Para colher Os últimos Cachos De uva Porque Se eles não Foram colhidos Agora Eles vão Se perder Por que Que aquele Pai De família Quando vai Pagar Os operários Não começa Pelos da primeira Hora Que trabalharam O dia Inteirinho Mas começa Pelos últimos É uma questão De coração E não questão De cabeça Porque preste bem Atenção Aqueles últimos Que vieram Na última Hora Colheram Cachos 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 De uva Que se eles Não viessem Se perderiam Verdade Não é Pensa Comigo Porque Os cachos Que colheram Os da primeira Hora Já estavam Salvos Os da segunda Os da terceira Os da quarta Hora Mas os cachos De uva Que foram Colhidos Por aqueles Da última Hora Se eles Não viessem Se perderiam Foi por isso Que o pai O pai age Com o coração E não Com cálculo De cabeça O pai Começou Justamente Pelo coração Pagando Um salário Inteiro O salário De um dia Inteiro De trabalho Para eles Porque Não era Lógico Mas era Uma questão De afeto Uma questão De amor Eles tinham Salvado Cachos de uvas Que iam Se perder Já imaginou Volta de novo Para o arranjo Fique imaginando Pessoas Faltando Naquele arranjo De flores Que é A sua Família E se Perderiam Por toda A eternidade Mas surge Alguém Na última Hora Que salva Justamente Aqueles Que se Perderiam Estariam Faltando A eternidade Toda Merece Ou não Merece Um salário Inteiro Claro Que merece Não que a Pessoa Mereça Em si Mas Afetivamente Você pagaria Não pagaria Para salvar Alguém Da sua Família Que ficaria Eternamente Faltando Naquele arranjo Você pagaria Ou não pagaria Um salário Inteiro Pagaria Pagaria Gente É isso Que o pai Está nos ensinando No dia De hoje Então veja Então veja Bem O evangelho Tem uma Regra Que é Esta Dai E dar Se vos A É dando Que se recebe Isso É aplicado Em tudo Veja Bem É salvando Que se recebe Salvação Se você Vai salvar Pessoas Do arranjo Das outras Famílias E é isso Que eu me dedico É para isso Que eu me gasto É para isso Que eu me invisto É para isso Que eu estou Me consumindo E quero me consumir E não faço Nada mais Do que a minha Obrigação É por isso Que a canção nova Vive É para isso Que a canção nova Se consome E tem que se Consumir É obrigação Nossa Para quê? Para salvar Os filhos Dos outros Os que pertencem A outros arranjos Que não são Do nosso arranjo E veja bem Na certeza De que se nós Saímos a campo Para salvar Os filhos Dos outros Os membros Das famílias Dos outros Para que eles Não faltem No arranjo Deus vai providenciar Alguém Porque é dando Que se recebe É salvando Que se recebe Salvação Deus vai providenciar Alguém Que vai salvar Todos os nossos filhos Eu tenho a certeza Que todos os meus filhos Da canção nova Serão salvos Porque eu estou Consumindo a minha vida Continuamente Deus não vai ser injusto De eu dar a vida Para salvar os filhos Dos outros Ele não salvar Os meus filhos Na canção nova Eu quero Que justamente O Dungo e o Laércio São os dois Que estou vendo Perto ali Que são pais E tem filhos Eu quero justamente Que vocês Continuem Dando a vida Se consumindo Pelos filhos Dos outros Para que vocês Para que vocês Tenham a certeza Que Deus Vai providenciar Alguém Mesmo que seja Na última hora Para salvar A Mariana E a Clarissa Que são as duas Filhas do Laércio Para salvar O Felipe A Ana Carolina A Ana Carolina E a Priscila Da família A família Dos outros Dos maridos Dos outros Das esposas Dos outros Dos cunhados E das cunhadas Dos irmãos E das irmãs Das famílias Dos outros Para que Deus Providencie Porque Deus Também é assim Ele nunca se deixa Vencer Em generosidade Nunca Ele é o primeiro A levar em conta Essa regra É dando Que você recebe Se você dá Você vai receber E você vai receber Em No centro Onde é que está A Mariana Que vocês mostraram Aí Daqui de ladinho É Acabei de ver O semblante Da Mariana Lá na Na televisão É isso minha filha E você continua Também Para você ter a certeza Da sua salvação Seu pai precisa dar a vida Da sua mãe precisa dar a vida Também no resgate Da madrugada Quando acontece E você precisa dar A vida Para que os seus filhos Quando eles vierem Se salvem Todos eles E ninguém se perca Amém minha filha Amém Amém Pode aplaudir Porque é verdade Com você também Com seus filhos também Com seus filhos também Com seus filhos também E vamos ser claros Mariana Eu não preciso dizer Nada para você Não é verdade O seu avô mostra Pela vida Mostra ou não mostra A minha filha Mostra Mostra Você vê a vida Do seu avô Aliás eu nem sou o avô Que devia ser Para você Porque estou me gastando Pelos netos dos outros Verdade ou não é Você até fica Sem o afeto Do seu avô Por causa Dos netos Dos filhos Dos outros Nem preciso falar muito Você vê a minha vida Eu não fiz isso Para me orgulhar não Só estou fazendo A minha obrigação Que você possa dizer A mesma coisa Para os seus filhos E para os seus netos Que você nem precise dizer Muita coisa Que pela sua vida Seus filhos e seus netos Vejam que você está Dando a vida Que você está Consumindo a vida Para salvar os outros Gente Todos nós Podemos investir Na salvação dos outros Podemos Todos nós podemos Não fique dizendo Que você não pode Não Mas eu não sou O pregador Eu não sou Evangelizador Mas você é gente Você ama Você fala Você pode viver Você pode mostrar Testemunhos E principalmente Você pode Orar Nós estamos Finalizando Este acampamento De intercessores Impressionante Ontem foi o evangelho Da boa semente Mas que na verdade Não é o evangelho Da boa semente Ou do semeador Mas é o evangelho Da boa terra Que fala de vários Tipos de terra De terreno Que recebem a semente A semente é a mesma E a semente é sempre boa E dá ou não dá E dá mais ou dá menos De acordo com o terreno Não é verdade Que são as minhocas Que fazem o terreno Fértil É ou não é? E minhoca é minhoca Né? E minhoca é minhoca Tanto assim Que existem minhocários E tem gente Que ganha dinheiro A beça Fazendo minhocários Você já viu uma pessoa Dizendo assim? Não é? É Tem gente que ganha dinheiro E bastante dinheiro Fazendo minhocários Quer dizer Já é um local Cheio de terra Cultiva minhocas lá E essas minhocas Trabalham a terra Oxigenam a terra Depois eles tiram Até peneiram Aquela terra Ficam com as minhocas Que eles devolvem De novo Para outra terra E aquela terra Gente É o humus Da melhor qualidade E vendem sacos E sacos Daquele humus Que vai ser A melhor terra Para produzir Que pode ser misturado Com outras terras Não tão boas Que vai Produzir O terreno É feito Pela minhoca Que vai de cabeça No chão Que vai de cabeça No chão Não existe maior Humildade Do que A da minhoca Que vai de cabeça No chão E produz o humus Eu não sei se você sabe Que humildade Vem de humus É humildade Vem de humus A gente vai Ao humus E indo ao humus De cabeça A gente produz Humus Nós intercessores Você intercessor Talvez não seja Desculpe Mais do que Uma minhoca Mas se você Vai de cabeça Na vida dos outros Na vida dos outros Nos problemas dos outros Mesmo que você Não soubesse fazer Outra coisa A não ser orar 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 Com uma minhoca Que não sabe fazer Outra coisa do que isso Que ir lá Trançando De cabeça Na terra Mesmo que você Mesmo que você Não saiba fazer Outra coisa A não ser orar Saiba que você Está preparando A melhor terra Para que todos Esses arranjos Não somente Vinguem Mas possam Produzir As mais lindas flores Que não Que não vão Faltar Nenhuma 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 No arranjo De Deus Nem preciso dizer Nada Eu já estou dizendo Para o Senhor Senhor faz-me Minhoca Eu creio nas minhocas De Deus Eu creio nas minhocas De Deus Eu creio nas minhocas De Deus Se eu for fiel No pouco Ele me confiará mais Se sou fiel No pouco Meus passos guiará Se sou fiel No pouco Ele me confiará mais Se sou fiel No pouco Meus passos guiará Dá o tom certo Eu creio nas minhocas De Deus Eu creio nas minhocas De Deus Eu creio nas minhocas Do meu Senhor Fica em pé e canta vai Eu creio nas minhocas De Deus Eu creio nas minhocas De Deus Eu creio nas minhocas Do meu Senhor Se sou fiel No pouco Ele me confiará mais Se sou fiel No pouco Meus passos guiará Se sou fiel No pouco Ele me confiará mais Se sou fiel No pouco Meus passos guiará Eu creio nos intercessores de Deus Eu creio nos intercessores de Deus Eu creio nos intercessores de Deus Eu creio nos intercessores do meu Senhor Eu creio nos intercessores do meu Senhor Se sou fiel No pouco Ele me confiará mais Se sou fiel No pouco Meus passos guiará Se sou fiel No pouco Ele me confiará mais Se sou fiel No pouco Meus passos guiará Eu creio nos operários de Deus Eu creio nos operários de Deus Eu creio nos operários de Deus Eu creio nos operários do meu Senhor Eu creio nos operários de Deus Eu creio nos operários de Deus Eu creio nos operários do meu Senhor Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais Se sou fiel no pouco, meus passos guiará Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais Se sou fiel no pouco, meus passos guiará E assim nós podemos dizer, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponso Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados Na ressurreição da carne, na vida eterna, amém Já no arrastão agora, porque não vai ser só coleta, vai ser arrastão, né? Vocês podem pôr todos os arrastões de vocês E os arrastões também dos bolsos e tudo, coloquem já E eu confio, portanto, uma confiança de fé Que com tudo isso, com aquilo que vocês vão deixar no final O que as pessoas vão deixar e vão depositar Nessa noite, amanhã nós já começaremos a programação normal E já estamos celebrando desde agora A missa de ação de graça Vai se assentando, vamos dando graças a Deus Vamos oferecer ao Senhor as nossas vidas Vamos oferecer ao Senhor o nosso minhocário Vamos oferecernos ao Senhor investindo-nos Para nos consumir como operários da última hora Porque o Senhor precisa de nós Para salvarmos para Ele os cachos de uvas Que não podem perecer Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Música